Não acredito em nada. As minhas crenças voaram, como voa a pomba mansa, pelo azul do ar. E assim fugiram as minhas doces crenças de criança. Fiquei então sem fé, e a toda a gente, eu digo sempre, embora magoada, não acredite em Deus, e a Virgem Santa é uma ilusão apenas, e mais nada. Mas aviste os teus olhos, meu amor, de uma luz suavíssima de dor, e grite então, ao ver esses dois céus, eu creio sim, eu creio na Virgem Santa, que criou esse brilho, que me encanta, eu creio sim, creio, eu creio em Deus. Música Legenda Adriana Zanotto